Na verdade, o que diz respeito à Ponte Velha, nós já temos a obra licitada, contratada, pela modalidade IRDC integrado. A ordem de serviço já foi assinada há cerca de quatro meses atrás. A empresa trabalha no momento com a conclusão do detalhamento do projeto executivo da obra. A expectativa é que a gente tenha esse detalhamento concluído nos próximos 45, 60 dias. O valor da obra está totalmente empenhado, assegurando assim o seu início e conclusão completa, sem nenhuma mais intervenção que haja necessidade de paralisação. Nós trouxemos a responsabilidade da licitação para a superintendência de Minas, uma vez que já havia sido feita a licitação três ou quatro vezes por Brasília, e talvez por uma falta de sensibilidade com as questões locais, isso não havia sido êxito. Aqui a gente, graças a Deus, conseguimos êxito e agora a obra está contratada.